Seja como os pássaros, que ao pousarem um instante sobre ramos muito leves, sentem no ceder, mas cantam, eles sabem que possuem asas. Há pensamentos que são orações, há momentos nos quais, seja qual for a posição do corpo, a alma está de joelhos. Iniciativa é fazermos o que está certo, sem ser preciso que alguém nos diga para fazermos tal. O que caracteriza as pessoas que exibem exageradamente a sua virtude é que, quanto menos ameaçada está a fortaleza, mais guardas lhe põem. Passamos metade da vida à espera daqueles que amamos, e a outra metade a deixar os que amamos. Os tempos primitivos são líricos, os tempos antigos são épicos, os tempos modernos são dramáticos. O futuro tem muitos nomes, para os fracos é o inalcançável, para os temerosos é o desconhecido, e para os valentes é a oportunidade. O inverno cobre a minha cabeça, mas uma eterna primavera vive em meu coração. Mude suas opiniões, mantenha os seus princípios, troque suas folhas, mantenha suas raízes. A suprema felicidade da vida é a convicção de ser amado por aquilo que você é, ou melhor, apesar daquilo que você é.